Com 68, nós temos um compasso quaternário e nessa lição, para quem está no piano, nós temos as dinâmicas. Nós temos o forte e o piano, forte e piano. Quem tem um teclado com sensibilidade, também pode fazer esse exercício, ok? Eu vou contar até quatro e iniciamos juntos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Repita várias vezes.